Esse texto, embora pequeno, cara, esse é um texto libertador, cara, ele é um libertador E eu tô trazendo aqui mais do que uma narrativa, mais do que uma leitura como eu já vi acontecer aí no passado, tá? Bom, então nessa segunda parte, vamos continuar aqui entendendo esse texto Como desejamos privacidade, devemos garantir que cada parte de uma transação entre nós Ou de transação que não necessariamente é um negócio, mas vamos colocar aqui que duas partes Trocando algo, inclusive pode ser conhecimento como algo, tá ok? Temos aquilo que é apenas necessário para essa transação, beleza? Então temos que ter aquilo que é necessário apenas para ter isso E isso é importante E que nada mais se tenha, porque isso a mais pode inclusive nos expor Pegaram a jogada? Olha aqui, cara, aqui vem a ideia de mais coisas nos expõem mais Quanto mais clean, melhor, no meu ponto de vista Inclusive isso aqui é um ponto interessante para a própria tecnologia, tá? Uma vez que qualquer informação possa ser falada Devemos garantir que revelamos o mínimo possível sobre nós Por exemplo Eu já me expus bastante Eu já acabei falando bastante sobre mim E isso, naturalmente, eu fui perdendo Perdendo aquela minha privacidade e aquele meu anonimato Se eu fosse um cara mais seco Porra Bitlove, por exemplo Bitlove lá dos bitcoinheiros Cara, nem a afeição deles os caras sabem, entenderam? E eles garantem, naturalmente, a privacidade Porque alguém sabe Alguém no mundo sabe Alguém já viu ele Alguém já Já viu ele Ele já conversou sobre alguém Sobre alguma coisa com alguém É privado entre eles Tá ok? Pra mim é extremamente secreto e anônimo ele Tá? Agora O que eu fiz aí Aí me lascou Mas esse canal ele não era Eu nunca pretendi colocar Questão de malware, segurança pra vocês Eu sempre pretendia colocar pra vocês O que o... A rapa Ali de baixo, ali, entendeu? Né? Nunca o miolo da polenta Tá? Sempre pensei de dar a rapa Da polenta, tá? Mas acabei dando a polenta pra vocês Beleza? Se bem que eu gosto muito mais da rapa Eu tô falando de Linux De redes De essas coisas básicas Que é a rapa Quando compro uma revista Em uma loja E entrego dinheiro ao baconista Não há necessidade de saber quem eu sou Ué? Você não vai cadastrar seu CPF? Qual seu CPF pra mim Dá uma nota eletrônica? Você faz isso? Você me põe CPF em algum lugar? A Zé Ruela Não, cara Você tem que evitar Você passa o cartão de crédito Cartão de débito Como é fácil passar o cartão de crédito Cartão de débito, né? Cara, hoje Eu acabo passando de crédito Porque eu tô duro Porque eu tive que, porra Fazer uma casa E todo mundo que faz casa Se estora Mas eu já vivi muitos anos Dinheiro, cara Vou contar uma coisa aqui Mais uma vez Vou sair Vou expor Meu eu pessoal Eu tive um problema Com o Banco do Brasil Em 2010 2010 2009 E já faz então 11, 12 12 anos Mais ou menos 12 anos Mais ou menos Que eu mantenho esse problema Com o Banco do Brasil E o Banco do Brasil Não emite Um cartão de débito Sério Eu tenho que ir na agência Pegar o dinheiro E passar digital Entenderam? Só que esse meu nome Ficou tão sujo Tá? É um problema entre eu O Banco do Brasil E a Receita Federal Sério Foi 2011 Agora lembrei 2011 Que eu fiquei duro Receita Federal, cara Entre nós Eu não tô devendo nada pra ninguém Não tô devendo um carro Não tô devendo uma casa De porra nenhuma Sabe o que eu tô devendo? A Receita Federal Entenderam? Legal E aí Eu fui obrigado A viver de dinheiro Pra ir lá Sacar três pau Colocar três pau no bolso E passar um mês Entenderam? E mesmo assim Eu demorei Meio ano Pra desbloquear Minha conta bancária E colocar a mão No meu dinheiro Isso quem fez Foi a Receita Federal Tem meu curso de Monero Dá uma olhada aí Curso de Monero Pagamento Anonimato Pagamento Anonimato Meu curso de Monero Aí você vai entender Meu ódio Por essa questão De dinheiro Do governo Entenderam? Eu vivi isso Porra Eu vivo isso Até hoje E aí Depois quando eu comecei A construir a casa Eu precisei da porra Do cartão de crédito E aí eu vou passar Cartão de crédito Eu tô sempre Eu tô sempre no vermelho E continuo até hoje Sem o Banco do Brasil Tá ok Olha que interessante Ah vou invadir você Vou pegar seu dinheiro Que agora sei que o Banco do Brasil Seu trouxa O Banco do Brasil Não dá dinheiro nem pra mim mesmo Que eu nem Eu indo lá com a identidade Caralho Seu trouxa Eu vivo a segurança Perfeita do banco Ele não dá nem meu dinheiro Pra mim mesmo E o dinheiro é meu Ou é do governo Hã? O dinheiro é meu Ou é do governo Hã? Tô trouxa Hã? Aqui é trouxa Eu vou pegar Aqui o Banco do Brasil Eu vou lá com a identidade Os caras me fazem Esperar meia hora Pra me dar o dinheiro Hã? Quando peço Ao meu provedor De correio eletrônico Pra enviar e receber mensagens Meu provedor Não precisa saber Com quem Estou falando Ou O que estou Dizendo Né? Ou os que os outros Estão dizendo Pra mim Correio eletrônico Tem que fazer O papel dele Entrega Mais um ponto Interessante Ano passado 2022 Eu noticiei Que o Que a Protonmeio Liberou O IP De um Ativista Climático Francês Pra Europol Pra Europol Prender Tá Basicamente Aquela discussão A Amazônia Ela Aquela porra Daquela história Da Amazônia E que tem um grupo Que diz que a Amazônia É brasileira As porra De quem nunca plantou Uma árvore Entenderam? Porque se o cara fosse Um ativista Climático De verdade Ele tava plantando Árvore Caralho Foda-se os outros Vai lá e plantar Árvore Caralho Eu plantei já seis Árvores Vou plantar Tem umas três Ali Que a muda Já tá com um metro Quase Tá ok? Vai plantar árvore Seu trouxa Cusão Aí essa palhaçada Desses caras aí Mostrou uma coisa Interessante A Protonmeio Liberou A Protonmeio Liberou O IP do cara E a Europol Prendeu o cara Já tinha mais ou menos A noção de quem era Pá pá Prendeu Tchau Fusado como Comprova Porra Protonmeio O cara O cara foi um babaca Ele não foi um cypherpunk Se ele fosse um cypherpunk Ou seja Um cripto anarquista Ele estaria livre hoje Entenderam? Mas não foi Não foi Mas o Twitter Vai te entregar O Facebook Vai te entregar O Gmail Vai te entregar Toda Todos eles vão entregar Por que eles vão te entregar? Porque senão o governo Vai chegar lá E vai falar Se você Não entregar Eu vou fechar Teu escritório Nesse país E você não vai conseguir Fechar negócios Aqui no Brasil Por exemplo É o que o STF faz Cara Olha o crime Que o governo Cometeu com o Flávio Dino Olha o crime Que o Flávio Dino Cometeu Desculpe O que o Flávio Dino Cometeu Ele ameaçou Ele ameaçou O Google Cara Ele disse Que vai jogar O Google Se vocês Não fizerem isso Eu vou jogar Vocês Lá Na questão Do Como é que era o nome? Direito do consumidor Quem manda no direito do consumidor É ele E ele é um cara público Cara Isso é uma ameaça Vocês acham Que nós vivemos Num país legal Galera Vocês acham Que 2023 Vai ser legal? Vai rolar picanhinha Ó Picanha vai rolar o gato Aqui né Vocês sabem Que o meu gato Chama picanha Cara O negócio é sinistro Cara Parar o Telegram Por um tempo Isso é uma ameaça Cara Isso é uma ameaça Cara As empresas Não podem pôr CNPJ brasileiro Cara As empresas Tem que pôr pra fora Cara Não pode ficar aqui não Entenderam? Porque senão elas são Obrigadas a revelar Cara Se não revelar O governo fecha O governo fecha Tá entendendo? O problema das big techs Por exemplo O Monark Eu assisto o Monark também Pô Achei ele um babaca Usando droga ali No meio da galera ali Público Pô Eu acho isso ridículo Você é escroto pra caralho Nesse ponto O Monark Tá ok Mas eu tenho que te falar Uma coisa que é interessante As big techs Cara Elas são obrigadas Cara Você vê o caso do Flávio Dino Ameaça no Google O STF O Telegram Tá Esses caras estão Na contraparede Você acha que o cara do Google Acorda assim Hoje eu quero entregar Todo mundo Porque eu quero que todo mundo Se foda Com os governos locais Você acha que o cara do Google Acorda assim Cara Não Não Meu provedor só precisa saber Como chegar lá Ler a mensagem Dar a mensagem Mais nada Que tá na mensagem Com quem tá Não tem problema Aqui vai muito galera O XMPP Um protocolo chamado XMPP Tá Só que os programas XMPP São todos um lixo Cara Que merda De programas Escroto São os programas client XMPP Puta que pariu Aí quer fazer um negócio bacana Faz um negócio não técnico Pra usar o XMPP Por um Zé Cud Qualquer Bosta qualquer Que consiga usar Sem conhecer porra nenhuma De tecnologia Mas usa Aí ó Um trabalho legal pra vocês Já vou falar sobre a construção Do conhecimento cypherpunk Tá Vamos chegar lá Calma aí Quando minha identidade é revelada Pelo mecanismo Ou seja Quando o Twitter vai lá E fala Esse cara aqui Não importa Esse cara aqui O Bitlove Esse cara aqui O Voepa É esse cara aqui Pra as autoridades Só porque esse cara Falou de criptomoeda Tá fudido Cara Eu falei em 2022 2023 vai ter muita censura Vieram um monte de gente aqui Me criticar e dar dislike no vídeo O que que tá acontecendo? Aí galera Vocês que deram um dislike O que que tá acontecendo? Hum? Hum? E eu vou falar pra vocês Mais uma coisa Mais uma coisinha Bem interessante Tá Isso vai apertar Isso vai apertar E Não é criminoso Que use isso aqui não Tá Não é porque o cara Vive no anonimato O cara vive na 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 Pseudoanarquia Criptográfica Que ele É um criminoso Ele não é Tá entendendo? Tá entendendo? Não tem? Cara A própria definição De crime É diferente Por exemplo É estranha Por exemplo Tem uma cena Tem uma cena que eu sempre Costumo mostrar Procurei no Google É assim Escreve assim É Aquele cara lá Do Da Bahia Dinheiro Gedel Vieira Dinheiro Dá uma olhada Onde que Gedel Vieira tá? Me fala É crime Roubar é crime? Olha que interessante Gedel Vieira Me responde essa Gedel Vieira Roubar é crime? Hum? Sonegar é crime? Hum? Se você pode até falar Que aquilo lá Não foi roubado Que aquilo é seu dinheiro Sonegar é crime? Hum? Hein? E você que não é Gedel Vieira Roubar é crime? Você vai ver Que as respostas Vão ser diferentes Gedel Vieira vai dizer Que não é crime Roubar é muito menos Sonegar Se eu vou ser comum Falar que roubar E sonegar é crime Não é crime Você é preso Então você tem que falar Que é Olha só que diferença Cadê a fake news aí? Cadê a verdade aí? Hum? Complicado, né meu amigo? Complicado Então isso é foda Isso é foda É isso que o movimento Cypherpunk Já falava em 1993 Sobre essas coisas Você vai ver mais pra frente Portanto a privacidade Em sua sociedade aberta Requer sistemas de transação Anônimos Pô, agora eu falo anonimato Anônimo para o Estado Tá? Agora seria interessante O anonimato total O que seria o anonimato total? Vamos lá Eu vou na BISC Ou como importa Quem é você Não quero saber Você é um nome XYZ12 Tá ok? E eu sou o N Fuck you Né? OBS Peguei qualquer porra aqui Não leva a mim E não leva você E aí Eu te entrego O monero Que não me importa Não importa pra você Como eu consegui esse monero E você me entrega Bitcoin Que não me importa Como você conseguiu esse Bitcoin E isso é uma transação anônima Depois da transação Você segue teu rumo Eu sigo meu rumo E a BISC que não segura esse log A BISC que não segura esse log Que eu disse inclusive no primeiro vídeo Entenderam? Ficou entre nós Acabou Ficou em nossa memória Acabou Entenderam? E aí eu parte Isso é um anonimato total Cara Isso é um anonimato total nessa transação Pegaram a jogada? Até agora O dinheiro em espécie Tem sido o principal sistema Cara E isso aqui Olha aqui Que o cara tá falando Em 93 Cara Depois eu vou pôr O link pra vocês Olha o que o cara tá falando aqui Em março Pô Já foi Porra Que sacanagem Nós nem fizemos um bolinho De aniversário Pro cara Até me perdi aqui Caracas Cadê? Anonimato Puta Que pariu Perdi aqui Galera Anônimos Aqui Até agora O dinheiro em espécie Tem sido o principal sistema Tipo Anonimato Por quê? Olha só Eu já fiz muito isso Chegava no lugar Dava o dinheiro Comprava meu lanche O cara do lanche Me viu comprando o lanche Porque ele me deu o lanche Eu paguei Eu vi o cara do lanche Nós dois sabemos Eu segui a rua E fui embora Mas ninguém Ah, tudo bem que as pessoas em volta Mas as pessoas em volta Não me conhecem Ok? Talvez até um grupo privado deles lá Que eles se conhecem Não sei Não me importa também Isso é que é bacana E eu dava em dinheiro Então não ficou Um registro De uma transação bancária De um cartão de crédito Nada Entre eu e o cara do lanche Para o governo Não aconteceu a transação Entenderam? E isso é bacana Agora, vamos lá O que os governos estão fazendo há anos? Moeda fiduciária digital Não é criptomoeda bitcoin Moeda fiduciária digital Tipo assim O real virtual O euro virtual O dólar virtual Por quê? Vai acabar o anonimato Na base da pirâmide Na base da pirâmide social Vai acabar o anonimato E aí nós vamos saber Quem é que gasta E quem não gasta Quem gasta Quem gasta Quem gasta Entenderam? Mas pode deixar, tá? Geralmente os puteiros Eles se registram Não como puteiro Eles se registram Como bar Como restaurante E aí quando sai O papelzinho lá Sai como se fosse No restaurante Só que fica estranho Um restaurante de 500 contos Sua esposa vai achar estranho Ai caracas Eu vou ficar quieto Que eu já participei De umas análises de dados Bem sinistras Quando eu trabalhava Para o governo Para o governo? É Na verdade eu trabalho Para o governo Eu trabalhava mais Dentro do governo Eu saia mais Para a massa Um sistema de transação anônima Não é um sistema De transação secreta Ah peraí Achei estranho isso aqui Um sistema de transação anônima Não é um sistema De transação secreta Sim Sim Porque secreto é Secreto é É a mim mesmo Somente a mim Entenderam? Eu não faria transação Com mim mesmo Concordo com a frase Agora eu venho desse lado Concordo Seria secreto se fosse eu Com mim mesmo Mas como eu Com outra pessoa Ele está dizendo que você é anônimo Entre nós dois Que é um grau Além da privacidade Do meu ponto de vista Tá? Pô Então dá para criar um grau Aí ó Privado Um grupo de pessoas Sabe Mas é um grupo seleto Anônimo Só eu e você Né? E o secreto Somente eu Ficou a jogada? Então dá para criar Até uma escala aí Um sistema anônimo Capacita os indivíduos A revelarem sua identidade Quando Desejado E somente Quando desejado E aí eu acho que daqui Eu saio da privacidade Eu saio da anonimata Eu vou para a privacidade Tá? E aí essa é a ciência da privacidade Aqui ó E essa é a ciência da privacidade É quando eu decido dizer Quem eu sou Meu nome Correto É Não importa Caralho Lógico Algumas pessoas me conhecem Pô Afinal eu sou Um Um ser social Né? É Sou professor Né? Complicado A privacidade Em uma sociedade aberta Também requer Criptografia Puta que pariu Chegamos nesse tópico Tá? Esse aqui Sobre a criptografia Eu vou deixar para próximo vídeo Eu vou quebrar esse vídeo Com vários De 20 minutos Para não ficar muito pesado Próximo vídeo Eu já entro falando De criptografia Tá? E eu vou explicar para você O porquê você deve confiar Na criptografia Até mais